Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, não se esqueça de se inscrever no canal, pois através da inscrição é que você fica sabendo das postagens. Basta apertar esse botão aqui. Nas videoaulas também, não esqueci de compartilhar com os colegas e além disso, dar o seu gostei para ajudar a gente na divulgação. E não esqueci de pressionar o botão follow no meu GitHub para você acompanhar os códigos aí que eu desenvolvo, que eu posto lá depois. E deixar o meu agradecimento aí até o Berto Melo, pois graças a ele que está sendo possível realizar essas aulas. Beleza. Na videoaula passada, nós vimos como criar uma conta no Dielastic. Vamos agora criar o nosso primeiro projeto no Dielastic. Então vamos lá, abram o Dielastic, loguem, eu já estou com ele logado, então para eu ganhar um pouco de tempo, eu já loguei nele, mas lembrando que os dados de login foram para o seu e-mail. Vamos primeiramente hospedar o projeto de exemplo do próprio Dielastic para a gente ver se ele está tudo certo. Então primeiramente vamos criar um ambiente. Para criar um ambiente, basta pressionar aqui o botão criar ambiente. Então vou pressionar ele. O Dielastic, pessoal, ele aceita várias tecnologias. Ele aceita Java, PHP, Ruby, Node e por aí ele segue. No nosso caso, a gente quer um projeto Java. Ele tem o painel dele de criação de projeto, é super simples. Particularmente eu não vejo muitas dificuldades para criar. Aqui o balanceamento SSL eu não vou mexer, que seria para criptografia e segurança. O balanceamento de carga também não vou mexer. Alguns desses recursos aqui só são possíveis na versão paga, tá? Então aqui vou mexer no mínimo necessário que a gente precisa. O mínimo que eu preciso é definir o meu servidor de aplicação ou o meu servidor web. Aqui por padrão ele colocou o Tomcat, ele colocou o Tomcat 7 e Java 7. No nosso curso a gente está usando o Tomcat 8 e o Java 8. Vamos mudar então. Só que ele tem outros, ele tem o Glass Fish, ele tem o JBoss, o Jet, o Tomee, o Wildfly agora que está ficando bem famoso. Então eu vou marcar aqui, Tomcat 8 030 e vou escolher o Java 8, beleza? Então eu escolhi esses dois aqui Esses outros aqui eu vou deixar tudo desativado por enquanto Futuramente eu vou apertar esse botão SQL aqui Esse botão SQL vai servir para eu definir o banco de dados E por enquanto eu vou deixar desmarcado Agora aqui então eu vou ter que falar para ele quantos Clouded eu vou usar O que é um Clouded para ele? Um Clouded para ele é uma unidade de medida Um Clouded significa que você tem 128 MB de RAM no cluster E 200 MHz de processamento Um Clouded é isso Você quer 10 Clouded é só multiplicar isso por 10 E você sabe quanto você vai ter Só para você ter um parâmetro O custo de um Clouded é 0.02 por hora Ou seja, você paga 2 centavos por hora Para usar 128 MB de RAM no cluster deles E 200 MHz de processador Isso daí você pode aumentar ou diminuir Quanto mais você coloca mais barato fica Aqui então como que funciona? O reservado é o mínimo necessário Então quando eu estartar o servidor A gente vai colocar aqui o mínimo que ele precisa Aqui o mínimo ele está 1 Aqui o limite de escalonamento está 6 O que é o limite de escalonamento? O limite de escalonamento é até onde ele vai Então ele começa com 1 Só que se ele perceber que a aplicação está ficando lenta Ele aumenta para 2 Se ele perceber que a aplicação está ficando lenta Ele aumenta para 3 Até o máximo de 6 Se ele chegar a 6 Ele vai estar com 768 MB de RAM E 1.2 de GHz de processador E isso vai custar para você 9 centavos por hora Perceba que está ficando mais barato Aqui eu aumentei 6 vezes O preço tinha que ficar 12 centavos Ficou 9 centavos Então aqui você pode calibrar isso Na versão trial ele só deixa até 8 Então vamos aumentar para 8 Na versão paga você pode aumentar até 64 E aqui o mínimo eu posso pôr 1, 2 Conforme eu quiser Vamos começar com 1 Para a gente ver como que ele funciona Ah, detalhe também Ele aplica o Clouded por serviço Então eu estou configurando o Clouded do Tomcat Depois quando eu for definir futuramente o MySQL Aí eu vou ter que definir os Cloudeds do MySQL Tá? Beleza então Esse nó aqui seria para redundância Vamos deixar 1 mesmo Java 8 IP público ele só aceita na versão paga Então vamos deixar aqui Aí aqui ele fala Ele começa com 1 E aí ele vai aumentando Aí quantos contos você vai ter Então ele fala que por mês Você vai gastar 15 reais no mínimo Mas dependendo pode chegar até 86 reais Isso daí vai depender da sua Do seu desempenho da sua aplicação Uma aplicação pequena pessoal Geralmente quando eu hospedo para os meus clientes Eu gasto em torno de 40 reais por mês É um valor barato eu acho Levando em conta que você não tem que gastar com internet Você não tem que gastar com máquina Backup Essas coisas eu acho que vale a pena Esse investimento aí E sistemas muito grandes aí De empresas Eu já vi gastar algumas centenas de reais Mas ainda vale a pena Então vamos deixar aqui de 1 a 8 Agora aqui ó Eu vou colocar o nome da nossa aplicação Como eu não tenho um domínio pago Comprado Eu vou usar um subdomínio deles Então o meu sistema Ele vai ficar hospedado dentro desse nome .deelasticclw.com.br Então aqui você vai inventar um nome Ao você digitar o nome Ele vai falar se esse nome já está liberado O nome drogaria está liberado Ninguém está usando o nome drogaria Então eu vou marcar aqui o nome drogaria E vou apertar o botão criar Aí ele vai começar a fazer a criação Pode ser que ele demore um pouco Tem vezes que leva um minuto para criar Mas já teve caso às vezes De ele demorar 10 minutos para criar Isso porque é uma versão trial E a versão trial a gente sabe que ela tem Algumas restrições de performance Tem algumas restrições aí que acabam atrasando um pouco Então você vai ficar vendo esse criando aqui ó E vai esperar ele terminar Assim que ele terminar esse criando Quer dizer que o seu projeto foi criado E além disso Ele vai também na sua carte de e-mail Ele vai te disparar um e-mail Na hora que ele criar um ambiente Então para você ter certeza Se você quiser às vezes Ah, está demorando muito Eu vou deixar aqui ele Vou lá tomar um café Aí quando você receber Quando ele for criado corretamente Ele vai te disparar um e-mail Então não precisa ficar esperando Quando a versão Uma coisa que eu percebi nele Sempre o primeiro ambiente ele demora Por que o primeiro ambiente demora? Creio eu que ele deve fazer algumas configurações No seu usuário Já a partir do segundo ambiente Eu creio que ele reaproveite Essas configurações Então acaba sendo bem rápido mesmo Então vocês vão perceber uma demora Aí ó Criou Criou para nós O nosso ambiente Criou para nós O nosso ambiente Aqui ó Aí então aparece aqui ó Drogaria Drogaria.dielastic.clw.com.br Tomcat8030 Esse ID do nó É o código de instalação Aqui ele fala Que está executando Ele aparece para você Alguns botões Esse botão aqui Serve para abrir no navegador O seu sistema Esse botão aqui É para configurar Algumas coisas do projeto Esse aqui Para você clonar o ambiente Para você criar um ambiente de teste Esse aqui serve para alterar o projeto Esse aqui a gente vai usar depois do futuro Para adicionar a parte de banco Esse aqui serve para você Excluir Esse daqui não instalado Quer dizer que você não tem nenhum Projeto rodando Esse daqui serve para você Parar o ambiente Aí eu não quero que o usuário acessa mais Você aperta esse botão Aí depois você Então você pode apertar Paguei ele Quer parar? Sim ó Ele vai parar o ambiente Isso aí é bom Quando você quer tirar O sistema do ar As vezes quer fazer uma manutenção programada Você quer ter certeza Que nenhum cliente Vai ficar entrando Então você clica no parar Essa utilização Aí para voltar É só apertar o iniciar E perceba que ele fica cinza Quando você para Esse disco aqui Ele fala para você Quanto que ele está usando De HD De CPU De RAM Esse outro aqui É quantos cloud Ele está usando Lembra que a gente falou Que o Tomcat Ele pode ter até 8 Esse aqui São os cloud Do projeto E esse aqui É os cloud Do Tomcat Depois quando eu pôr o banco Esse número aqui Vai aumentar Então o Tomcat Eu estou usando Um cloud Do Tito 8 Ou seja Estou pagando mais barato Aí conforme Eu vou tendo mais acesso Eu vou no caso Daí Ele vai aumentando Automaticamente Para ter certeza Que deu certo É só vir aqui Aperta esse botão Aqui Abrir no navegador Ou clica Nesse endereço Aqui Se aparecer A página do Tomcat Quer dizer que deu certo Sempre que você cria Um ambiente E não tem nenhum projeto Por padrão Ele abre a página De administrador Do Tomcat Então se ele abriu A página de administrador Do Tomcat Quer dizer que o projeto Deu certo Essas duas linhas Amarelas aqui São do trial mesmo Quando você paga Elas somem Tá Então não tem como A gente Remover isso agora E Então perceba Que ele já está No caso Rodando O nosso projeto Ah Lembrando Que o endereço É esse daqui Drogaria.dielastic Clw.com.br Porque eu não tenho Um domínio Agora então Eu vou parar Essa videoaula Por aqui E Porque o objetivo Então Era a gente Criar o ambiente E ver se ele está Funcionando Na próxima aula A gente vai Hospedar O nosso primeiro projeto Só para lembrar O Dielastic Ele te mandou Um e-mail Falando Ambiente criado Com sucesso Olá Fulano Seu ambiente Foi criado Nesse endereço Aqui Ou seja Sempre que alguém Criar um ambiente Na sua conta Você é avisado Por e-mail Então só para saber Isso Lembrando que eu estou Usando um e-mail Temporário Por causa Para não usar Os meus e-mails Particulares Que já estão Amarrados A contas Nele Beleza Então pessoal É isso Então Novamente Deixar o meu Agradecimento Para o Teuberto A gente se vê Na próxima Então Onde a gente vai Hospedar O nosso primeiro Projeto Abraços Até a próxima